Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou no meu segundo dia do vlog. O vlog de ontem eu vou colocar a continuação nesse vlog. Desculpa aí o barulho de vento, porque realmente está muito ventanil, bem na frente da orla que tem a praia lá. O vento aqui é muito... e eu quero mostrar para vocês hoje o caranguejo aqui da orla, da orla aqui de Aracaju. Vendo o estado do Sergipe, praia já está lá e a plantação do monumento ao caranguejo. Vamos lá, então. Eu quero mostrar esse caranguejo aqui. Fica aqui. Todo mundo vem bater foto aqui. Olha, é isso aqui. Festival do Caranguejo de Aracaju. Aí, é uma coisa assim bem praiana, bem legal esse monumento aqui. Eu achei bem legal. A frente da praia. Hoje está um dia belíssimo de sol. Eu vou esperar a minha vez para fazer foto aqui. Vem comigo no meu segundo dia. Olha só. 29 graus aqui em Aracaju. Ali na placa estava dizendo. E aqui é a passarela do caranguejo na orla de Atalaia em Aracaju. Pessoal, já saí de lá do monumento do Caranguejo. Nem deu pra fazer uma foto legal. Tinha muita gente. Aí, eu vim pra cá mais pra frente da orla de Atalaia e tem aqui umas praias, mas eu não tenho que parar da pagode. Mas eu quero mostrar pra vocês aqui as barraquinhas de praia e olha só que lindo que é aqui. Olha que lindo. Aí tem essa barracona grande. É uma maloca, né? Aí tem as maloquinhas, as barraquinhas pequenas. E aqui tem um lugar que vende só roupa de banho. Eu vou voltar mais tarde que eu vou lá e trocar minha roupa e volto pra cá que eu quero tomar banho. Olha, aqui é loja de artesanato, roupa de banho e tudo mais. Artesanato não. Só tem uma sacola aqui de praia. Aí tem isso aqui. Muito carro chegando aqui, sabe? Muito carro mesmo. E o vento tá forte. Não dá nem pra gravar direito. É isso. Gente, eu já saí de lá daquela parte. Eu tava pra ali, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu tava pra ali e agora eu vim pra cá. Eu achei tão bonitinho esse caju aqui. Tô bem na beira-mar. Olha que coisa linda. Depois eu vou voltar lá na minha pousada, vou trocar o roupa de banho e vou mergulhar nesse mazão. Porque tá da hora. E olha só que legal. Vai ficar barulho de vento. Desculpa aí, gente. Mara. Então, chegou o pirãozinho aqui. Maravilhoso. Aí tem o camarãozinho aqui. Tá fervendo aqui. Mara também. O arrozinho. E aqui tem um peixe também. Mara. Oi, gente. Eu já fui em casa. Já na pousada. Já troquei a minha roupa. Já botei uma roupinha de banho de praia. Depois eu vou voltar lá pra aquela praia. Eu quero mostrar pra vocês um lugar lindo aqui. Aracaju. Que é tipo um lugar que dá de andar de pedalinho. Aqui na Orla de Atalaia. Desculpa o barulho do vento. Vai fazer barulho de novo aí. Inclusive, não fazer barulho na tua situação. Olha aqui. Esse lugar aqui. Aí aqui tem o pessoal fazendo fotos aqui atrás de mim. É isso. Eu já saí ali da frente do lugar ali da Orla que tem os pedalinhos. E vim aqui no Oceanário. Projeto Tamar. Mas eu não vou entrar não. Eu vou ficar por aqui mesmo. Eu vou mostrar rapidinho. Porque eu tô com pressa. Porque eu pular pro outro lado ainda. Eu quero ver se eu dar pra um banho de mar. Então é isso. É um lugar bem limpo. Bem lindo. Bem conservado. Vale muito a pena visitar esse lugar aqui. Aracaju. Sergipe. Tô simplesmente muito encantada com a limpeza do local. É tudo bem limpinho. Tudo muito bem conservado. E é isso. Talvez eu entre ali. Naquela loja. Aqui. Gente. Já saí lá daquela parte lá que eu tava. Vim destaque até aqui. Queria mostrar esse bar aqui. Esse restaurante. Bem localizado. Tem uma banda de forró bem bacana aqui. Bem típico do Nordertino. Bem típico do Nordertino. Bem típico do Nordertino. São João. Eles estão nascer no Pará. São João. Eram no Pará de Itapanais. Estão no Pará. Estão no Pará. Estão no Pará de Itapanais. Estão no Pará. Estão no Pará de Itapanais. Simbora Gente, eu acho que eu vou finalizar Esse vlog aqui com vocês Aqui na Orla Atalaia em Aracaju Está fazendo 27 graus Aqui está marcando Nesse domínio Mara Nesse lugar Mara Estou amando aqui Um ambiente lindo Super indicado Para você que não conhece Aracaju Pode vir que a cidade é maravilhinda Super limpinho Super organizado E muita praia Muito mar Está ali E é isso Se você gostou, você já sabe Que você vai dar aquele Joia Super like E você que não é inscrito no canal Se inscreve aí Para você estar recebendo mais notificações E é isso Um beijo para vocês Meus amores Um beijo para Aire Minha amiga Aqui de Aracaju Que me recepcionou com muito carinho E é isso Beijo meus amores Tchau, tchau 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 Tchau